Uma comitiva de Guaxupé esteve presente na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na última sexta-feira em Belo Horizonte para tratar da expansão do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Atos Infracionais de Belo Horizonte para o interior do Estado. Para facilitar é o CIA, como ele é chamado. Foram discutidas metas e a viabilidade da implantação deste modelo de centro de atendimento aqui no interior. A gente fala que Guaxupé foi escolhida como sede desse projeto piloto, que servirá de base para outros centros como este, que podem ser instalados em outras partes do Estado. Estiveram presentes na capital mineira diversas autoridades, como o prefeito Jarbinhas, o juiz da Vara da Infância e da Juventude, Milton Biagione Furquim, o presidente da Câmara dos Vereadores, Danilo Martins, e o secretário municipal de Segurança Pública, Major Márcio Nunes Teófilo. Eles foram recebidos pelo presidente do TJMG, Nelson Messias, além de desembargadores e juízes do órgão. O CIA funciona em BH desde 2008 e trabalha na apuração da prática dos atos infracionais e também na aplicação de medidas socioeducativas na capital. Novos passos sobre a instalação do Centro de Atendimento a Jovens Infratores em Guaxupé serão acompanhados de perto, claro, aqui pelo Jornal TV Sul.